Ressuscitou e vivo está Um dia que regressará Me salvou pela graça Com seu poder me libertou E dos pecados me salvou Pela graça sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todo o sempre Ele reinará Ressuscitou e vivo está Um dia que regressará Me salvou pela graça Com seu poder me libertou E dos pecados me salvou Pela graça Pela graça Eu sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todo o sempre Ele reina Para sempre Para sempre E salvado é Para sempre Adorado é Pra sempre Pra sempre E vive Ressuscitou 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 Le dançar Pra sempre E Firco Ressuscitou Lavicil Que romenico Cristo vive Staats O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Ele venceu Ele ressuscitou Ele vive em ti Ele vive para sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre exaltado é Ele ressuscitou Ressuscitou